Salve galera! Hoje eu começo uma nova série aqui no canal, essa série se chama Do Zero ao 10k e nessa série eu vou abrir uma marca de roupas do absoluto zero. Se você acompanha o canal aqui você sabe que eu tenho um método em que eu te ensino como você pode abrir sua marca de roupa e agora nessa série eu vou aplicar o que eu ensino no meu método para te mostrar como realmente funciona tudo isso na prática e o objetivo dessa série aqui é a gente atingir 10 mil reais de faturamento e no máximo 90 dias. É claro que essa meta vai poder ser reajustada dependendo do que acontecer ao longo dos episódios dessa série mas eu vou mostrar tudo o que acontece, o que está dando certo, o que está dando errado a ideia é trazer um conteúdo realmente prático, transparente aqui para vocês no canal. Então, bora! Então vamos lá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Wenzel, eu fundei a minha primeira marca de roupa lá com os meus 18 anos as primeiras camisetas que eu fiz para a minha primeira marca, que foi a Stoned, elas ficaram péssimas elas tinham uma qualidade horrível, eu tenho vergonha das primeiras camisetas que eu produzi mas o importante foi que eu comecei, o ponto principal é você dar o start, o pontapé inicial ali para você realmente começar agora eu já sei o caminho de como produzir peças de qualidade, eu já sei o caminho de como registrar o domínio, de como registrar a marca e eu vou trazer tudo isso aqui para vocês ao longo dos episódios, a ideia é soltar um episódio por semana mas eu também vou soltar alguns mini episódios ali no meu Instagram, então se você ainda não me segue lá me segue lá no meu Instagram, porque eu vou postar alguns conteúdos por lá também e se você curtiu essa série, o tema dessa série ou ainda não é inscrito aqui no canal dá um like aqui no vídeo, dá essa moral porque vai ajudar muito ao longo dos episódios aqui dessa série, beleza? e até porque eu estou colocando o meu dinheiro de verdade nisso daqui, nesse projeto e eu vou dar meu sangue para fazer esse bagulho virar, então deixa um like aí para dar aquela moral demorou? então vamos lá, tem uma ferramenta que eu gosto pra caramba, que ela ajuda a organizar as ideias a traçar um roteiro ali do que tem que ser feito são duas na verdade, a primeira é o Trello caso você não conheça, é uma ferramenta excelente para você organizar ali as tarefas que você tem para fazer e tudo mais e a outra é Mind Master Master, não sei como é que fala, mas eu vou deixar aqui na tela e ela ajuda você a criar um mapa mental das tarefas que você tem que fazer e antes de tomar qualquer ação do que eu teria que fazer para criar essa minha marca de roupas nova eu já tracei um esqueleto mais ou menos das principais atividades das macro atividades, a gente pode falar que são as principais que eu vou ter que fazer para criar essa marca e fazer ela acontecer e atingir lá a nossa meta de 10 mil reais em até 90 dias vou mostrar aqui para vocês como que é essa ferramenta se liga, o nome da ferramenta é esse daqui, Mind Master e aqui a gente tem o roteiro, tá? o que eu fiz aqui? eu coloquei as principais tarefas que a gente vai ter que fazer como criar logo em manual de marca registro de domínio pedido de registro de marca briefing de estratégia de produção isso daqui é como eu vou produzir as minhas peças vou ter que falar com o modelista para fazer o molde da camiseta inicial que eu vou trabalhar inicialmente eu vou começar trabalhando com camiseta que é um dos produtos que mais vende de vestuário pedir a amostra de tecido PT o que é tecido PT? tecido PT é para tingir ou seja, eu vou pedir ele sem cor com a cor crua, né? que é como se fosse um champanhe e aí a gente manda para uma lavanderia aqui em Curitiba que ela vai tingir com a cor que eu quiser em seguida a gente tem que montar o site criar estampas testar amostras na lavanderia que é para levar essa camiseta aqui do material para tingir na cor champanhe nas cores que a gente quiser vou alugar uma sala comercial fazer ensaio dos produtos novos com modelos estruturar campanhas de Facebook Ads e falar com influenciadores que possuem a identidade da marca tá? então assim, a primeira tarefa que eu deixei ali foi criar a logo e criar o manual de marca quando eu comecei a Stone fui eu mesmo que criei a logo tá? eu entrei no Word digitei Stone selecionei lá a fonte Mistral e aí coloquei um ponto no final essa era a logo que eu usei para começar a minha marca por que eu fiz isso? porque eu tinha pouco investimento para começar e para mim era o único jeito de eu começar se eu tivesse que contratar uma empresa um profissional para fazer a minha logo eu nem tinha esse dinheiro se eu contratasse um profissional para fazer isso eu não ia ter dinheiro nem para fazer minhas peças então por isso que fui eu que fiz agora nesse caso que eu estou começando agora eu tenho um pouco mais de grana para investir eu sei que é um projeto que eu vou dar a minha vida para fazer ele virar é algo realmente sério então eu tenho certeza que vai valer a pena eu investir em uma empresa em um profissional para criar essa logo e o manual de marca fiz uma reunião com uma empresa que eu já conheço que desenvolveu outras logos de empresa que eu curti bastante e estou trocando uma ideia com eles para eles realizarem esse trabalho quando a gente tiver um resultado eu vou trazer como que foi feito esse trabalho e o final resultado e o resultado no final dessa logo é claro que tem um outro ponto que é muito importante que vem antes do manual e da logo que é você escolher o nome da sua marca eu já estava trabalhando com vários nomes com algumas opções se você está começando a sua marca e ainda não escolheu o nome dela eu recomendo que você faça uma lista com os principais nomes que você se identifica com os principais nomes que você gosta para você ir selecionando aos poucos qual que faz mais sentido você não vai conseguir decidir tomar essa decisão em um dia de escolher o nome da sua marca até porque pode ser que no outro dia esse nome não pareça tão bom caso você tenha escolhido em um dia numa decisão rápida esse nome tem que continuar sendo um nome bom depois de uma semana outra coisa que você vai ter que ver na verdade duas coisas que são as principais que são as que eu ensino no meu método também inclusive você precisa ver se o domínio que você quer registrar com o nome que você pensou está disponível ou não o que é o domínio o domínio você vai entrar no site registro.br vou mostrar aqui para vocês você vai entrar nesse site aqui registro.br e vai procurar se o domínio que você quer registrar já está disponível para registro ou não só como exemplo eu coloquei aqui desafio do 0 a 10k e ele está disponível só que esse nome aqui não tem nada a ver com o nome de marca foi só um exemplo para vocês verem que você vai ter que pagar 40 reais por um ano para ter esse domínio aqui como sua propriedade e aí conforme for passando os anos você pode contratar por um período maior mas se você está começando agora geralmente contratar por um ano já funciona bem então antes de definir o nome da tua marca você vai ter que ver se o registro que você quer usar ele está disponível além disso você também precisa ver se o nome de marca que você está pensando em registrar ele está disponível no INPI que é um órgão que regulamenta as marcas aqui no Brasil eu vou mostrar aqui o site para vocês também essas duas pesquisas foram coisas que eu fiz agora durante os dias não é uma decisão que você toma rápido igual eu falei você vai ter que ir pesquisando aos poucos e vendo qual é o nome que faz mais sentido qual é o nome que funciona melhor para você mais uma vez eu ouvi uma frase agora eu nem lembro quem que falou essa frase não vou chutar quem é porque pode ser que eu erre mas a frase é a seguinte todo nome de marca é ruim até ser bom então tipo assim quando a marca está no auge ela está no hype todo mundo conhece todo mundo fala porra esse nome é muito foda tá ligado agora se a marca está começando agora você pode falar porra esse nome de marca não tem nada a ver tá ligado porque a marca nem começou ainda você pode achar um nome ruim mas quando a marca cresce todo mundo fala porra esse nome é da hora como você pensou nesse nome esse nome é muito bom um exemplo disso foi a Stonehenge quando eu comecei teve muita gente que me falou cara o nome de Stonehenge é bom mesmo tem certeza que você vai usar esse nome esse nome é ruim e aí foi passando o tempo foi passando os anos as pessoas foram conhecendo e aí o nome Stonehenge passou a ser bom tá então todo nome é ruim até ser bom então não esquenta a cabeça em escolher um nome perfeito esquenta a cabeça em escolher um nome que não tem registro de marca ainda pra você não ter que recomeçar a sua marca com outro nome porque se outra pessoa já registrou você vai ter que trocar de nome tá foi o que aconteceu comigo lá no começo eu não usava o nome Stonehenge eu usava o nome Cush fui descobrir depois de um ano e meio trabalhando com aquela marca eu já tinha várias camisetas estampadas com o nome Cush eu tinha tag embalagem eu tinha o site pronto e aí eu fui descobrir que já tinha uma pessoa que tinha registrado o nome Cush e eu tive que abrir com o nome Stonehenge então é algo que você tem que tomar muito cuidado pra você não ter que refazer um trabalho né porque você vai construir um nome em cima de uma marca que outra pessoa registrou então toma cuidado com isso e o domínio você tem que tomar cuidado pra não escolher um domínio muito difícil né porque senão as pessoas vão perguntar como que é o site você vai falar e a pessoa não vai entender nada você vai ter que ficar soletrando né então quanto mais fácil for melhor claro que os domínios mais fáceis eles já tem registro então você tem que pensar em um que não seja tão difícil mas ao mesmo tempo não seja tão simples porque senão você não vai conseguir registrar é um trabalho que você vai ter que fazer antes de começar a sua marca você vai ter que ter bastante atenção por isso que fazer a lista ali dos nomes possíveis é super importante pra você todos os dias olhar ali e ver qual que é o nome que faz mais sentido vai chegar uma hora que vai dar um estrado em você e você vai falar é esse o nome igual deu em mim agora pra escolher esse novo nome e por isso que eu já vou lá já vou registrar o domínio antes de lançar esse episódio antes que alguém registre o nome que eu escolhi pra minha marca foi WNC que é uma abreviatura aí do meu sobrenome né que é Venção só que aqui a gente deixa só WNC sem o L no final e depois a gente trabalha com Store né tem várias marcas que usam essa sigla aqui também eu poderia usar Shop ou Company enfim poderia colocar outras palavras aqui como compostas eu achei que esse nome ficou bom e é por isso que eu vou registrar ele agora esse vai ser o nome da minha marca agora eu vou preencher aqui com os meus dados e vou finalizar o registro pra ninguém mais conseguir usar esse domínio tá aí apareceu a mensagem de pedido de registro efetuado eu vou receber no meu e-mail o link pra pagamento já pra finalizar o registro hoje eu já aproveitei também pra pedir amostra de tecido de dois fabricantes tá eu já trabalhei com esses dois e eu sei que os dois tem malha PT tá que é malha para tingir tá então vai chegar uma malha que é praticamente champanhe né a cor champanhe eu vou mandar pra uma confecção aqui em Curitiba parceira fazer essas peças piloto pra eu ver como é que vai ficar e em seguida eu mando pra uma lavanderia que ela vai tingir com a cor que eu quero que a camiseta fique é alguns exemplos de como vai ficar essa peça eu vou mostrar aqui pra vocês agora ó um exemplo é essa peça aqui ó ela fica com uma coloração diferenciada outro exemplo é também essas peças aqui ó tá vendo que ela fica com uma cor que não é uniforme ela fica meio estonada aqui dá pra ver bem também que ela não fica uma cor uniforme né a cor champanhe basicamente é essa daqui tá não sei se vai dar pra ver bem no vídeo mas ela é uma cor é do tecido crua então depois que você manda tingir você pode tingir da cor que você quiser né pode ser preto pode ser cinza pode ser bege pode ser azul enfim você vai escolher como que vai ficar essa peça e a ideia é justamente essa tá fazer uma peça que não encolhe tá porque quando ela vai pra lavanderia ela fica já faz o encolhimento né pra encolhimento da malha então quando chegar pro meu cliente eu já sei que é a peça não vai ter encolhimento além disso ela vem da lavanderia com uma é já com cheiro né com uma essência ali é da lavagem e aí depois eu consigo trabalhar sob demanda por estampa né essas peças aí que eu vou mandar pra fazer na lavanderia tá minha estratégia vai funcionar assim por isso que eu montei o meu briefing aqui pra vocês entenderem melhor tá primeiro eu vou pedir esse tecido pra tingir tá que é o tecido cru por isso que eu pedi uma amostra pra eu ver primeiro como é que vai ficar depois eu realmente peço em quantidade depois eu vou mandar produzir essas camisetas na cor do tecido cru então eu vou ter um estoque ali de camisetas no tecido cru em seguida eu vou mandar pra lavanderia tingir essa peça justamente com a cor que eu quiser pro meu estoque tá pode ser preto azul enfim a cor que eu quiser eles conseguem tingir e aí eu vou trabalhar com o estoque de peças pré encolhidas lisas no meu estoque certo e aí vou disponibilizar cerca de 3 a 10 estampas por cor de camiseta no meu site né então eu tenho todas as camisetas lisas no meu estoque e vou disponibilizar cerca de 3 a 10 estampas no meu site depois que elas venderem no meu site eu vou mandar pro meu fornecedor estampar depois que vender no meu site e aí sim eu vou enviar pro meu cliente final tá eu não vou ter um estoque de várias estampas ali prontas já finalizadas eu vou ter o estoque das camisetas lisas eu só vou estampar elas depois que elas venderem e vou enviar pro meu cliente final o prazo de envio vai ser de cerca de 1 até 4 dias úteis tá é muito provável que o prazo de envio seja menor que isso porque o fornecedor que eu vou utilizar é praticamente do lado da minha casa se você também quer saber qual é esse fornecedor me chama lá no Instagram que eu vou te passar pra você também conseguir produzir com ele só que agora antes de conseguir produzir essas camisetas que eu quero fazer eu preciso produzir um molde da camiseta que eu quero estampar e esse molde ele tem que ser um molde especial porque o molde da camiseta ele vai ter que ser maior do que realmente a camiseta é porque porque quando eu mandar pra lavanderia a camiseta vai encolher então no molde a modelista vai ter que considerar que o meu molde vai ter que ser maior do que realmente a camiseta vai ter que ser quando ela tiver finalizada porque ela vai ser pré encolhida na lavanderia então por isso que eu vou falar com uma modelista aqui de Curitiba agora pra levar lá essa camiseta pra ela fazer um molde pra mim e aí sim eu vou conseguir fazer a peça piloto pra eu ver como é que vai ficar antes de fazer todo o lote desse primeiro lote aí da minha nova marca esses passos que vocês estão ouvindo no chão é dessa daqui da minha assistente a famosa Nelody vai me ajudar tô aqui então com o molde da camiseta que eu vou usar como referência pra criar a minha camiseta não é uma cópia eu vou usá-la como referência eu vou fazer algumas alterações que eu não gosto nessa camiseta mas vai ser mais ou menos nesse estilo que é um estilo oversize se liga é nessa pegada aqui pode ver que ela tem uma coloração que ela não é constante justamente porque ela é atingida lá na lavanderia ela tem o o molde estilo oversize onde as mangas elas ficam bem pra baixo o ombro fica caído até posso colocar uma foto aí no vídeo pra vocês verem como ela fica no corpo e até a ribana aqui ela é um pouquinho mais grossa tem algumas coisas que eu vou mudar mas eu vou usar essa aqui como referência pra levar lá na modelista agora o nome dessa modelista que a gente tá indo agora é Mariana ela já fez alguns trabalhos pra Stonege já fez alguns mods uns anos atrás ali pra Stonege já conheço o trabalho dela mas eu realmente não lembrava os valores que ela cobra e agora ela me mandou vou deixar um print aqui na tela mostrando como é que funciona se você quer fazer um molde como é que você vai pagar a profissional que vai criar um molde pra você a Mariana ela cobra da seguinte forma ela cobra 60 reais pra fazer a peça piloto tá o que é a peça piloto ela faz a peça piloto de um tamanho vamos supor que você pede pra ela fazer no M que é o tamanho que você usa então ela vai fazer essa peça piloto o molde somente do tamanho M e aí você vai lá e leva na confecção que vai produzir as peças pra você pra eles fazerem uma peça só dessa M e aí quando ficar pronta você vai ver se vai ficar boa ou não porque senão imagina ela faz lá do PP até o XXG e aí você produz lá com a confecção e viu que não era desse jeito que você queria tá então por isso que existe a peça piloto por isso que ela cobra 60 reais pela peça piloto depois caso precise de algum ajuste né vamos supor que a ribana não ficou da maneira que a gente gostaria ou que a camiseta ficou com a manga muito comprida ou o comprimento da camiseta ficou muito longo a gente ajusta isso pede pra ela ajustar vai ajustando até realmente ficar do jeito que você quer e aí beleza quando você aprovar a piloto você leva lá o molde pra ela que ela vai fazer a graduação dos outros tamanhos e ela vai cobrar 28 reais por cada graduação que ela fizer tá se você é aqui de Curitiba né ela fica ali no bairro Portão então é só me pedir aí o contato dela que eu posso indicar também me pede lá no Instagram tá e aí outra coisa né você pode estar se perguntando tá Rafa você já tá começando a marca mas você ainda não fez o registro de marca e é isso que eu vou explicar agora eu não fiz o registro de marca ainda porque eu não tenho a logo da minha marca né eu vou fazer um registro de marca misto onde eu vou registrar o nome da minha marca em forma de texto e também a logo né em forma de imagem então eu vou ter que esperar realmente pra fazer esse registro de marca da maneira correta tá senão eu vou ter que refazer vai ser um retrabalho e eu já fiz uma pesquisa prévia lá eu posso até mostrar no próximo episódio como vocês vão poder fazer isso que é pra você ver se já existe algum nome alguma marca com o nome que você tá pensando em começar ou não né eu já fiz a pesquisa e vi que não tinha absolutamente nenhum com o nome que eu vou usar então eu tô bem tranquilo né esperando essa empresa que vai fazer a logo pra mim fazer o manual de marca a logo identidade visual e tudo mais então é isso por isso que eu realmente não fiz essa essa parte do registro de marca só fiz o registro do domínio mesmo mano e aí pensa tem gente que quer começar a marca tipo com 10 moldes tá ligado você vai pagar aquele valor pra fazer piloto que é 60 reais mais 28 por graduação aí por peça você vai gastar de 150 a 200 reais mais ou menos só pra criar os moldes então imagina se o teu investimento aí é mil reais pra começar a marca você vai gastar tudo só em molde não tem como fica inviável então escolhe uma peça principal por exemplo uma camiseta que você consegue usar e fazer várias cores você usa o mesmo molde pra vários tipos de peça olha esse pico aqui amarelo olá tudo bom bem conversei com a Mariana sim é pra fazer um molde dessa camiseta tá é pra você deixar aqui ou isso só pra deixar só pra deixar essa daqui tá bom aí eu converso direto com ela mesmo sim ela fica aqui ou só pega a peça ela fica aqui é porque tem um horário que ela tem como é o seu nome? é Rafael Rafael é que tem um horário que ela tá aqui entendi aí acaba que nós é secretária dela entendi tá bom? então beleza obrigado obrigada tchau 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 acabei de deixar a peça ali segundo ela de 5 a 7 dias a peça o molde já piloto já tá pronto e acredito que até lá já chegou o tecido né agora bora correr atrás do tecido agora em relação ao tecido tem dois fornecedores com quem eu já trabalhei e vai ser esses dois primeiros que eu vou pedir a amostra de tecido PT que é tecido para tingir né que é a Aradef tá que é de Santa Catarina e também a RVB Malhas se eu não me engano é de Santa Catarina também né mas eu tenho o contato do representante comercial aqui de Curitiba que revende né a RVB ele já me indicou ali comentou que a RVB tem várias opções de malha no caso deles eles não chamam de PT eles chamam de NT e aí eles tem meia malha 30.1 26.1 tem moletom tem várias opções eu vou pedir uma amostra pra ele né eu já tenho o contato dele e vou pedir a amostra da Aradef também por que que eu vou pedir mais de uma porque pedindo mais de uma eu consigo ver o encolhimento dessa malha se a malha não for tão boa ela vai encolher muito e isso não vai ser nem um pouco bom porque vai dar um menor rendimento pra mim né e a camiseta pode até ficar distorcida pode ficar torta pode ter vários pontos negativos em relação a isso então por isso que eu vou fazer o teste com as duas e aí é que der mais certo vai ser a realmente o que eu vou usar pra produzir as minhas camisetas mas é importantíssimo é fazer o teste dos dois fabricantes e se você chegou até aqui nesse episódio se você tá curtindo essa série e ainda não deixou um comentário aqui embaixo deixa um comentário aqui embaixo se não deixou o like deixa o like também pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo pra eu continuar fazendo os próximos episódios tá se não tiver engajamento eu paro de fazer a série agora se começar a ter engajamento vocês curtirem o comentário aqui embaixo eu vou trazer mais conteúdos como esse mais práticos de realmente ir pra rua ir nos fornecedores mostrar praticamente tudo da maneira mais transparente possível aqui no canal e se você não me segue lá no Instagram ainda me segue lá também que eu tô postando vários conteúdos lá sobre a série e é isso até o próximo episódio tamo junto